Hashtag nossas dicas Como promover encontros com outras famílias da minha região? Hashtag para todos verem Laís, representante do Acolidown, está de camisa vermelha sentada em frente à estante com livros, ao lado de mesa de trabalho com objetos de escritório Olá, meu nome é Laís, eu sou do Acolidown e eu queria passar aqui uma dica na realidade a gente acabou de fazer um evento que a gente chama de Papo com Mães e Pais esse evento a gente conheceu no congresso da síndrome de Down em Curitiba uns anos atrás e ele é um evento muito interessante e eu acho que é legal de dar a dica aqui se você quiser fazer na sua cidade, se quiser fazer onde você morar que é o seguinte, a ideia, o que a gente percebe quando a gente tem filho com síndrome de Down é que a depender da faixa etária você tem uma série de desafios que são muito parecidos mas não necessariamente é fácil você chegar na informação então, do que se trata esse Papo com Mães e Pais a gente separa as famílias pela faixa etária do filho que tenha síndrome de Down então, por exemplo, aqui hoje a gente tem uma faixa etária 0 a 3 uma faixa etária 3,5 até 8 uma faixa etária 9 a 15 enfim, 0 a 3 normalmente a gente vê que tem a questão de cardiopatia, fono, fisioterapia a ideia é você reunir as famílias no mesmo grupo nós optamos como mediador um familiar e não alguém de um profissional e você também convida os profissionais que você tem contato que fazem a estimulação precoce, as terapias dos seus filhos tratarem lá então é uma troca as famílias chegam com as dúvidas e aí você tem respostas tanto dos saberes específicos desses profissionais como também tem respostas das próprias famílias e aí essa dinâmica é muito interessante porque você diminui um pouco a ansiedade você aumenta esse processo de formação de conhecimento de formação de tecido social então tem sido uma... é o terceiro ano que a gente faz essa dinâmica aqui no Rio de Janeiro e a ideia de dar essa dica é que quando a gente anunciou veio um monte de gente pelo nosso Facebook falou, ai não dá pra você fazer online, não dá pra passar pra gente eu tô em outra cidade mas o legal desse evento é que a gente pode fazer de qualquer cidade é a gente reunir pessoas interessadas, famílias a gente começou pequenininho, com poucos profissionais aderindo e agora já tem um tanto a gente foi aprendendo que nessa faixa etária de 4 a 8 a questão é mais da educação, mais da pedagogia mais da psicopedagogia, enfim, dicas diversas então fica a dica Realização Acolidown, Movimento Down e mais Movimento de Ação e Inovação Social Apoio Fundação Ford Essa obra é licenciada com uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional